Agora outra notícia boa para o consumidor brasileiro. As contas de energia elétrica vão ter a bandeira verde neste mês de março. Isso quer dizer sem taxa extra nas tarifas da conta. Depois do tempo quente, que são os meses do BR-Obró, as chuvas que caem no nosso estado não só aliviam o calor, mas também o bolso. Isso porque as taxas extras de energia para os consumidores, cobradas no período, não estão sendo cobradas nos primeiros meses do ano. Nos meses de setembro e novembro, a bandeira era vermelha e o patamar 1. Era cobrado R$ 4,169 para cada 100 kWh consumidos. Nos meses de outubro e dezembro, a bandeira era amarela. Era cobrado R$ 1,50 extra a cada 100 kWh consumidos. A tarifa padrão é ser bandeira verde, que ela não representa acréscimo nenhum na tarifa normal aplicada para o consumidor. E ela se mantém acionada quando os custos de produção não tiveram elevação. Ou seja, quando as empresas de distribuição no país como um todo não utilizaram de termoelétricas, por conta de redução de consumo, naturalmente redução de demanda por parte dos consumidores. E a elevação dos níveis de reservatórios nas usinas hidrelétricas. Para os consumidores, o valor da energia cobrada é muito caro por conta do serviço prestado. Lá na minha casa, eu tenho só o básico. Eu pago R$ 150, R$ 140 e na média eu tenho menos de R$ 100. Eu tenho a impressão que eu não consumo tanto e minha conta de energia vem altíssima. Eu tenho uma TV, ventilador, não tenho ar, não tenho ar e tenho uma máquina de lavar que eu uso uma vez por semana. As bandeiras tarifárias são acionadas por influência do volume de chuvas na região das hidrelétricas. A ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, não tem previsão de quanto tempo a tarifa verde, que é a tarifa normal, vai vigorar. Enquanto o volume de chuvas cair na região das hidrelétricas, a tarifa vai se manter. Não tem como nós definirmos quanto tempo vai ser mantido, porque ela depende de variações não apenas de chuva ou de temperatura. Ela depende também dos custos de produção como um todo. Por mais que se mantenha com o nível de chuva alto, pode ser que no próximo mês aumente o custo de algum dos itens de produção de energia e isso faça com que seja necessário acionar o amarelo ou a vermelha.